O Ledge definiu seu futuro para 2024. O dono da Leviathan deu mais detalhes sobre o contrato com o Aspas. Uma proposta também que implicava ser sócio comercial em atividades em Chile. Quer dar aquele upgrade no periférico mas não sabe como fazer? Apresento a vocês a OnlyPads, que é uma empresa focada em ajudar as pessoas a atingir a alta performance no Fps. E faz isso com um serviço especializado. Onde indicam o melhor periférico baseado em sua configuração e outras métricas. A OnlyPads também apoia personalidades como Charola, Spaka e o G mais vezes Sleek. E galera, tudo chega muito rápido. Eles me mandaram o mousepad E4 Plus V2 e esse fone intra-auricular da Tangzu que são insanos. Então o site e o Instagram deles vão estar aqui na descrição. Vai lá, diz que veio pelo SmokeMid e fala o que você precisa. Que eles vão indicar o melhor periférico pra você. Fala galera, tudo bem com vocês? A Laude ainda não confirmou de maneira oficial o seu elenco para 2024. Porém, no mês passado, o Sleek anunciou a renovação do seu contrato com a equipe por mais de dois anos. E nessa terça-feira foi a vez do Les anunciar sua renovação. O jogador se pronunciou sobre a renovação nas suas redes sociais. O que mais faz a Laude ser forte é vocês. Então, realmente agradecer por vocês quererem continuar comigo. A Org querer continuar comigo. E eu tô muito feliz com essa renovação. Nosso time vai ficar muito forte. E é isso, tamo junto, guys. Pois é, e segundo uma matéria do DNU impostada também nessa terça, Tweez e Kawanzin também já assinaram com a Laude até 2025. Ou seja, fica faltando apenas o substituto do aspas, que tudo indica que será o QCK, ex-Furia. Mas deixa sua opinião sobre isso aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Rapaziada, um recado rápido antes da próxima notícia. Eu criei um grupo lá no Telegram pra quem é inscrito aqui no canal poder trocar uma ideia comigo, sugerir conteúdo e bater aquele papo sobre Valorant. Então entra lá e vem trocar essa ideia com a gente. O link tá aparecendo aí na tela, basta você digitar ele no seu navegador. Tá rolando o MAG, que é o principal campeonato off-season do Brasil. E nessa terça-feira rolou os jogos da Loa. Tivemos os seguintes times eliminados. Timbernic, Vex Dragons, Loud Game Changers sendo eliminadas com duas derrotas por 2x0, Legacy também sendo eliminadas com duas derrotas por 2x0, TBK, Libertados, Noites Paulista e CNX. Arcadum Marlou, MBR, Stelai e Redcanny seguem na disputa. Já pela Winner, amanhã teremos Furia contra Mix e Chit contra The Union. Nessa terça-feira também saiu mais um episódio do Revelando Aria. E durante esse episódio teve uma entrevista com o dono da Leviathan, onde ele deu mais detalhes sobre a contratação do aspas. Inclusive falou sobre a comunicação da equipe e separando esse trecho aqui pra gente conferir. Tô aqui com o Fernando Dias. El Mago, também conhecido, o CEO da Leviathan. E vamos conversar com ele porque, né, a notícia bombástica da contratação do aspas acabou de ser revelada. Vamos perguntar pra ele como foi esse processo de contratação todo. Porque afinal, né, ele deu um balão em muita gente. Mas vamos deixar o homem falar. Fernando, obrigado por estar participando aqui com a gente. Tá cedendo o seu tempo pra explicar pra gente. E aí conta pra gente como é que foi o processo de contratação do aspas. Como é que você chegou nele? Porque, né, quando ele ficou free agent, todo mundo tava interessado. Mas quem ganhou essa corrida foram vocês, a Leviathan. Bom, antes que nada, muitas gracias por a invitação. E, nada, vamos falar de tudo. Conmigo podem perguntar o que querem, que não tenho, como se diz aqui, pelos na língua. Me gusta ser muito transparente. E, olhando para a pergunta, o processo, bom, no momento que ele anunciou que não ia seguir o LAUD, eu disse, tentámoslo. Todos me disseram, ah, bom, mas está louco, está fora de nossas possibilidades. Mas tem oferta de os equipos mais seguros do mundo. E eu disse, bom, ele não o tem sempre na vida. É a questão de tentarlo e ir com uma proposta inteligente e integral. Não somente ir, dizer, bom, um contrato de tanto tempo por tanta plata, mas que a nossa ideia, um jogador da envergadura, que para mim é o melhor jogador do mundo, uma proposta também que implicava ser socio comercial em atividades em Chile, tanto como venda de indumentaria ou esponsoreo, de trabalhar juntos na marca Leviathan em Brasil. Porque, na verdade, eu amo a comunidade brasileira e acho que é hora de estar mais unidos que nunca e não separarmos, mas juntarmos. E, nada, fomos com a proposta que gostou, que se sentiu contenido, que para ele é muito importante a contenção que lhe damos, tanto para ajudar desde a visa de a mulher, desde a contenção psicológica, desde o grupo humano que temos. E, nada, depois de falar, de saber o que tínhamos que esperar, porque havia grandes propostas atrás, ele nos disse que foi a melhor proposta que teve, não a nível econômico, mas a nível integral, e que estava contentíssimo de venir a Leviathan. E aqui estamos, o temos aqui, vivendo no edifício, e muito feliz porque é uma pessoa que transmite uma energia, uma alegria, que se contagia. Legal. E você comentou que tinha outras propostas na mesa também. Como é que você está se sentindo agora, sabendo que você, como a gente fala aqui no Brasil, deu o balão, deu o chapéu em outras organizações tão grandes, que a gente sabe que muitos times tinham interesse, vários times do NA tinham interesse, e mesmo assim vocês conseguiram seduzir ele, por assim dizer, para jogar na Leviathan. E, como você disse, não foi só uma questão de dinheiro, nem só uma questão de tempo de contrato. Quais foram esses diferenciais que vocês apresentaram para eles? Não, nós queremos que nos diferenciamos dos valores que temos na organização, que somos muito cercanos. Eu, por exemplo, viajo sempre com todo o equipe, todos os torneos, temos psicólogo 24-7 disponível com os jogadores, temos muitas charlas, realmente tratamos primeiro com pessoas, antes que com os jogadores. Então, damos um cuidado muito especial para a pessoa, se tem situações que precisam resolver com sua família, ou seja, ajudamos. Por exemplo, todos os nossos contratos que temos com os jogadores, permitem que, quando eles querem o ano, eligen um familiar e nós nos temos cargo do traslado, do todo do familiar para que se sientam acompanhados, porque sabemos que não é fácil estar vivendo lejos de tanto tempo da família. E, mais além disso, no caso de Aspas, como nós queríamos desenvolver a marca Leviathan em Brasil, e que a comunidade nos vea mais cercanos, e dizemos, bueno, o que fazemos socio nós, ajudá-nos a vender indumentaria em Brasil, se conseguimos sponsor, te damos um porcentagem das ganancias que temos, mas fizemos com um contrato mais societário, em relação a Brasil, que quer ser somente jogador, que tens que jogar e nada mais, mas que se falou muito e seduou muito essa possibilidade. E também creo que puse a balança, e que também nos dijo que, se bem este ano não foram os grandes resultados que esperávamos, teremos grandes jogadores no equipo, e ele cree que o nosso equipo tem pasta de campeão, porque ele nos dijo, eu primeiro, a parte de toda a proposta, o que me interessa é volver a sair campeão do mundo, nada, creo que com este equipo se pode fazer, e é uma grande responsabilidade, mas vamos trabalhar para isso. E aí, tudo bem, falando do Aspa, você já explicou como isso funciona, mas está faltando um jogador no seu time, né? Está faltando um quinto player, e você prometeu para mim que você ia contar em primeira mão quem que ia ser, e como que funcionou esse processo também? Você vai dar essa notícia exclusiva para a gente aqui? Bueno, bueno, já se sabe, está tudo dito quem vai ser, só falta a apresentação oficial, e depois a contratação veio honestamente, quando não sabíamos se Aspas ia aceitar outra proposta, nós sabíamos que seguíamos fazendo tryouts para o quinto jogador, se não era jogar Aspas, e a verdade que fizemos muitas provas desde jogadores de tabela hispana, desde brasileiros e americanos, e a pessoa em questão nos sorpreendeu gratamente, nos provamos em outros roles, que depois quando Shai tomou a decisão de irse do equipe, tínhamos esse cupo para cubrir, e demonstrou que tinha muitas ganas, e é um potencial tremendo, e se realizou muito, porque se fala muito da questão idiomática, tudo, mas todos os jogadores e Aspas falaram um inglês perfecto, e até as comunicações em os treinos eram mais fluidas a nível IGL, e a nível das calls em inglês, que em português ou espanhol, porque às vezes em seu idioma, para assim dizer, nativo, um extende a comunicação, em cambio, em inglês se dão comunicações cortas, muito concisas e muito correctas no jogo, e depois de provar, vamos por esta opção, e também queremos que seja um salto de qualidade para os jogadores, porque imaginais que qualquer jogador de Leviathan que demuestra que, jogando em inglês, faz grandes torneos e grandes performances, se abre todo o mundo para jogar. Então, acho que tarde ou temprano, todos os jogadores deveriam poder comunicar-se em inglês para abrir-se portas a nível profissional de poder jogar em qualquer das quatro ligas. Fernando, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação aqui, e aproveita para dar um recado para a torcida brasileira, e vê se você consegue engarear mais alguns fãs desse momento, aí já puxar uma torcida. Primeiro, te digo que o vamos cuidar muito bem. Minha gente, como o cuidamos, que o dia que chegou, dormiu em casa com sua mulher, fizemos um assado, uma comida na Argentina, assim que o vamos cuidar como se fosse família. E a comunidade, que, nada, a verdade, estou me dando muito carinho, e ojalá sigamos assim, que trabalhemos juntos nas comunidades, que calentemos com os equipos, que para mim somos todos latinos, brasileiros, e nós, que nos divertamos, que intentemos eliminar as toxicidades do passado, e que podemos disfrutar juntos como unidade, e, nada, calentem a Levaneta, que vai dar um bom show, e nunca os vai deixar tirados. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma